Olá, e vamos para mais uma pergunta sobre a casa 8. Essa casa, assim como a 12, ela rende muitas perguntas. Dessa vez foi da Jacenira Mariano, ela colocou o seguinte O regente da 1 na 8 significa facilidade com o tema morte? Porque tenho Urano, regente do ascendente, na 8 E também não tenho nenhum problema com esse tema. Gratidão, Jacenira, pela sua pergunta. Então, eu também tenho, como eu falei, o regente da 1 é o mesmo regente da 8. Isso, de início, não quer dizer uma facilidade com o tema morte Mas é algo que está ali presente na vida da pessoa, né? É algo que, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, vai bater na porta da pessoa Mas não quer dizer uma maior facilidade, que isso vai depender do planeta, do signo que ele estiver Com quem ele estiver fazendo aspecto, quem é o dispositor dele Então, é sempre, na astrologia, é algo multifacetado Não é somente uma coisa que diz, mas um conjunto de coisas, né? Então, tem essas questões para ver se vai ser uma coisa com facilidade ou não para aquela pessoa E você colocou assim que tem Urano, regente do ascendente, na 8 Aqui, a tradicional não vê Urano, Netuno e Plutão como regentes de signos Para quem os considera como eu, eles são vistos como se fossem estrelas fixas Mas, sabendo que não são, porque não tem luz própria É uma forma de considerá-los, mas como complemento Então, acredito que você tenha Aquário no ascendente Então, de todos os planetas, o que mais fala sobre você, Jacenira É o Saturno e não o Urano Aí você tem que ver onde está o Saturno Em que signo ele está Aí sim, ele fala sobre você de verdade Para a clássica aqui, para a tradicional Então, teria que ver Se você puder bem passar, dá para falar mais coisas Mas o Urano mesmo aqui, para a tradicional Só se ele estiver numa conjunção muito estreita Ou numa estreitíssima oposição Com planetas, assim, significadores do seu mapa Como o regente do ascendente, a Lua Ou algum dos luminares Só assim para ter importância aqui na clássica Fora isso, são complementares, como eu disse Espero ter respondido a sua pergunta Caso não tenha ficado clara É só voltar a fazer contato que eu respondo Tudo de bom, Jacenira Grande abraço